Quando Deus olha para nós, não nos vê brancos, negros ou amarelos. Ele não nos vê ricos ou pobres, cultos ou com pouca instrução. Não nos vê altos, baixos, magros ou gordos. Ele nos vê com o olhar de quem nos criou por amor. Por isso enxerga aquilo que somos, a obra mais preciosa da sua criação. Esta certeza nos faz reconhecer o nosso valor. Fomos criados por Deus e por isso nós possuímos uma identidade divina. E o mais incrível é que seu plano para a nossa vida é a bênção e felicidade. Esta certeza é maravilhosa e não podemos de modo algum desperdiçá-la. Permita que o Espírito Santo faça você acreditar agora neste propósito de Deus para a sua vida. Talvez você se pergunte, e se eu errar? Você diante do erro se sente para baixo, desanima. As pessoas apontam o dedo, criticam, dificilmente estendem a mão para te levantar, para te ajudar. Deus é diferente, sempre estará de braços abertos, pronto para dar o remédio para os seus erros e suas feridas. Esta foi a experiência do rei Davi, conforme as palavras do Salmo 50, versículo 3. Diz, disse Davi, tem de piedade de mim, Senhor, segundo a vossa bondade e conforme a imensidade de vossa misericórdia, apagai a minha iniquidade. Davi pecou gravemente contra Deus, mas foi capaz de reconhecer o seu erro e acreditar no perdão infinito de Deus. Davi foi restaurado e renovado pelo poder de Deus. Não se entregue ao desânimo diante de suas aparentes limitações. Enfrente tudo de acordo com o valor que você possui. Quando você estiver para baixo, aprenda a olhar para Deus e a colocar tudo no coração dEle. E você experimentará auxílio para continuar caminhando. Creia que neste momento, Deus, porque te ama, está abençoando você.